Estamos de volta com muito mais aqui na telinha da Band e nós estamos recebendo hoje a apresentadora Viviane Romanelli que está ali na cozinha com o nosso chefe Jordache fazendo um kibe sensacional. Você vai continuar acompanhando essas receitas no facebook.com.br cozinha com o Brasil. Mas agora tem uma dica muito legal da Josefine Noivas aqui no programa. Olha só. Acerte no look. Oferecimento Josefine Noivas. A pura arte da perfeição. Oi, bom dia. Eu sou o Austin Ricardo, estilista aqui da Josefine Noivas. Estou aqui para mais umas dicas de acessórios de cabelo. Hoje vamos estar falando sobre coroas, tiaras, garras, headband. Como usar? De acordo com o estilo do vestido que você escolher para o grande dia, tem o estilo de cabelo, penteado e o acessório adequado para isso. O que você tem que fazer? Conversar com o seu cabeleireiro, ver se realmente é o estilo de acessório adequado para o que você escolheu para o penteado, se é o penteado que vai favorecer para você para o grande dia. Separamos algumas peças, tem algumas dicas também. Caso você tenha um modelo específico, algo diferenciado que você queira estar usando, venha, converse com a gente. Podemos estar montando exclusivo essa peça para você, para que no dia fique perfeito. É importante estar fazendo sempre uma harmonia. Não misturar. Às vezes o vestido é um estilo mais romântico, a noiva quer um estilo para o cabelo mais fashion. Então acaba ficando meio pesado. Então entrando em harmonia vai dar um efeito mais gracioso. Não deixe de estar vindo aqui na nossa loja para estar vendo todos os detalhes e ficar perfeita. E acerte no look. Acerte no look. Oferecimento Josefine Noivas. A pura arte da perfeição. Muito legal essa dica de hoje da Josefine Noivas. Semana que vem tem mais. E olha, acesse facebook.com.br Josefine Noivas. E lá tem tudo para você que quer casar, vai festar, é lá. E aí Viviane Romanelli, você que está comandando a nossa cozinha hoje. Eu vou falar uma coisa para você. Chefe, não está com nada, viu? Nem para me ajudar hoje ele está fazendo. Lá eu vou, por favor, chefe. Muito obrigada. Se quiser colocar aqui. Ah, está vendo? Estou aprendendo. Está aprendendo. Ele acompanhava muito lá o Shoptime, aprendeu comigo. Só não comprei a panela, mas acompanhava. Mas está muito bom, cheirinho está bom, hein, chefe? É uma delícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está fazendo com essa abóbora. E a gente pode substituir? Pode. Tipo? Tem berinjela. Quem gosta de berinjela? Mas eu amo berinjela. Você pode pôr berinjela e um pouquinho de hortelã, mistura com trigo e vira um quibe sensacional. Quer dizer, isso aqui é um quibe falso, porque não tem carne. É para o vegetariano, para quem está de dieta, isso aqui é uma ótima opção. Para quem está de dieta. Quem está de dieta. Eu estou de dieta. Acho que eu chamo a gente de gordinho. Abel, eu entendi. Eu sei direto dele. Acho que ele falou que eu estou... É que a blusa, chefe, é a blusa mais gordinha. Eu estou gordinho. Acho que eu estou gordinho, então. Muito bom. Vivi, fala para a gente um pouquinho. Ao longo dessa sua carreira, você ficou quanto tempo comandando programas de gastronomia? Olha, eu fiquei oito anos no Shoptime fazendo o TV UD. Aí depois eu fui para a Band. A Band era um programa feminino, de entretenimento, que tinha culinária. Às vezes a gente saía para a externa. E aí quando eu fui para a Gazeta, eu fiquei no Best Shop TV durante dois anos fazendo um programa de culinária. E depois eu assumi. Quando a Palmirinha saiu da Gazeta, eu fiquei no lugar dela. E fiquei por dois anos fazendo TV culinária. Esse programa foi um outro salto na sua carreira, diferente do que foi no dia a dia. Você conseguiu fazer muito mais receitas, né? Nossa, e ali era muito legal porque a gente dava uma audiência muito bacana. Para um programa de culinária, a gente arrebentava. Porque eu queria mostrar uma coisa, já que a gente estava num programa ao vivo e de culinária. Porque se você está num programa ao vivo, a gente dá uma explorada naquilo. Porque com o programa de culinária, a gente sabe que a gente pode fazer um programa gravado e editado, que é tudo muito mais fácil. Então quando eu estava fazendo ao vivo, eu falei, vamos explorar esse ao vivo. E como eu fazia isso? Eu pedia participação da galera que estava em casa. O que você quer ver no programa de amanhã? Você quer ver uma receita de doce, de salgado? Quer que eu faça um festival de doces, de padaria? Então eles participavam na hora e mandavam os e-mails. Gente, isso era bárbara. Então a gente fazia no final, olha, quem ganhou, dava duas opções. Essa e essa, a gente vai fazer isso. E adorei, foi uma época muito legal, adoro a Gazeta, realmente. Enquanto a gente continua batendo esse papo com a Viviane Romanelli aqui na nossa cozinha, tem uma matéria muito legal pra você. Olha só. Cada vez mais profissionais do Brasil aderem aos produtos da Raiz Latina. Você vem junto comigo, porque é pé na estrada. O que é o diferencial da marca Raiz Latina? Nós criamos essa marca pra trazer pro profissional cabeleireiro um trabalho de qualidade que fazia diferença pra ele usar no seu cotidiano. Que nós trabalhamos com segmentos diferenciados de profissionais que mudam todos os dias o cabelo da cliente. Nós somos versáteis. Por quê? Porque nós trabalhamos com todos, desde a América Latina, Europa, Ásia, África. Então, você consegue trabalhar com todas as etnias. E o Brasil é feito de etnias. Desde norte, sul, leste, oeste, você encontra todas essas pessoas e derivações de cabelos. Então, o Vale Hair Show, ele traz a pessoa que é o ícone de conhecimento de tons, de cores, de transformação. E a pessoa que também trouxe hoje conhecimento mais técnico, europeu, como o senhor Fernando Alves, de escola, de técnica. Em relação ao meu trabalho, que eu trabalho muito com corte, a gente precisa ter o domínio, o controle muito maior desse fio. E esse produto me proporciona isso. Falando de cabelos afro, a raiz latina, a grande preocupação é a integridade do fio. Que hoje é muito difícil em outras marcas, que vão principalmente para a prateleira. E a raiz latina, não. Ela já se preocupa muito com a integridade do fio, a saúde do fio, da mulher brasileira. Nós temos cabelos afro que são muito sensíveis, muito finos, né? Então, o que agrega mesmo é essa preocupação. Por isso que a gente acaba tendo muita preferência pela raiz latina. O produto raiz latina agrega dentro do meu business o orgulho de dizer que eu uso uma marca nacional, homologada, com certificações, reconhecimentos nacionais e internacionais, dando resultado eficaz, imediato e com custo-benefício maior, né? Para São José dos Campos tem muita novidade. E para não perder o suspense, a surpresa, é só quem estiver lá que vai poder vivenciar essa experiência única. De volta aqui no estúdio do Muito Mais, recebendo a apresentadora Viviane Romanelli. Ela já fez todo o processo aí da panela. Enquanto a gente vai para o break, daqui a pouquinho na volta vocês vão ver como vai ficar isso na forma para ir para o forno. Não sai daí, Viviane Romanelli, muito mais aqui na telinha da Band.